Amiga, você viu a Sarah ontem? Vi sim, ela estava de novo com aquela camiseta, pra dentro da calça. Lembrei de você na hora. Quando eu vi ela de costa, parecia mesmo que ela estava usando fralda. Aff, mas por que que ela faz aquilo gente? Deixa a camiseta toda embolada dentro da calça. Fica ridículo. E depois não quer que os meninos ficam zoando ela. Mas a pior de todas foi aquela amiga dela, que quando saiu do banheiro, saiu com a calcinha por cima da saia. Rapaz! Gente, mas que vergonha, acho que eu nunca mais sairia de casa se acontecesse isso comigo. E por causa disso, agora os meninos chamam ela de cuecão. Amiga, hoje eu quero almoçar no Dauty Pack. Ah, pra mim não vai dar. Lá é muito caro. Ainda bem que você tem uma amiga milionária. Ai amiga, é que eu não quero que você toda hora fica me pagando as coisas. Não quero que você ache que eu sou uma aproveitadora. Mas você não está me pedindo nada, eu que estou te oferecendo. Então eu sei que você não está se aproveitando. Eu fico sem jeito com você e pagando tudo toda vez. Pare com isso vai, vamos lá almoçar e depois vamos fazer compras. Quero ver a nova coleção de roupas que lançou da nova estação. Tudo bem, então vamos. Então quer dizer que aquela menina novinha é milionária. E pelo jeito gosta de ficar esbanjando dinheiro. A loirinha eu sei que tem muito dinheiro. Mas aquela outra menina amiga dela deve ser pobre. Acabei de ter uma ideia. Elas parecem ser bem bobinhas. Então eu vou me aproveitar da situação. Você é minha melhor amiga. Nada e nem ninguém irá nos separar. Você também é minha melhor amiga. Peraí, mas que cara é essa? O quê? Que cara? Minha nossa. Você está apaixonada. Não, mas é claro que não. Está sim. Você fez a mesma cara de tonta que a minha prima fez. Quando ela ficou apaixonada pelo vizinho dela. Vé, me conta. Quem foi que te enviou a mensagem? Você é ou não é a minha melhor amiga? Eu sou. Então por que você está escondendo esse segredo de mim? É porque eu tenho vergonha. Não precisa ter vergonha de mim. Fala vai. Eu quero muito saber. Tá bom amiga. Eu vou te contar. Eu conheci um menino pela internet. E ele é muito legal. E muito fofo também. Mas aí você passou seu telefone pra ele? Eu estava com medo de passar o meu telefone. Mas depois a gente ficou conversando por muitas horas. E aí eu acabei falando o meu número pra ele. Amiga. Isso é muito perigoso. Eu também achava no começo. Mas aí, ele até me mandou uma foto dele. E eu achei ele muito lindo. Ele parece com o Jim do BTS Amiga. Mas você viu ele só pela foto? Por enquanto sim. Mas nós estamos combinando de marcar um encontro. Um encontro? Ficou maluca? Você não pode combinar de se encontrar com esse menino? Mas por que não? Porque ele é uma pessoa desconhecida. Tecnicamente ele não é uma pessoa desconhecida. Nós ficamos conversando por bastante tempo. Não amiga. Ele pode ser um bandido. Ou até um assassino. Você não pode sair por aí conversando com as pessoas pela internet e marcando encontros assim. A sua mãe sabe disso? Do quê? Que você está trocando mensagens com esse menino. É, na verdade não. É que eu tenho vergonha de ficar falando essas coisas com ela. Isso é muito perigoso. Você está exagerando amiga. O Danny não é uma pessoa perigosa. Danny? Esse é o nome dele? O nome dele é Daniel. E ele tem a nossa idade. É uma pessoa totalmente inofensiva. Você nem sabe se a pessoa que você viu na foto é realmente a pessoa que está conversando com você por mensagem. Mas é claro que é sim. Você acha que eu sou tonta a ponto de não saber com quem eu estou falando. Você está falando isso só porque está com inveja de mim. Só porque agora eu tenho um crush que fica me mandando mensagens e você não tem. Fica aí chupando o dedo. Não é nada disso. Você está entendendo tudo errado. Eu não estou com inveja de você. Eu estou preocupada. Está preocupada nada. Você está é com inveja. Hoje estou muito feliz. Será o meu primeiro encontro com o Daniel. Tudo tem que ser perfeito. Nós combinamos de se encontrar no shopping hoje. E eu tenho certeza de que ele vai me pedir em namoro. Filha. Ai mãe. Credo. Você quer me matar? Por que você está tão assustada assim? Está com cara de quem está aprontando. Quem? Eu. Si. Não mãe. Eu não. Já já estou indo no shopping. Você vai no shopping hoje? Sim, eu e a Melina vamos fazer umas comprinhas. Ué, mas vocês não tinham brigado? É, mas agora a gente já se resolveu. Já está tudo bem. Ok, pode ir. Mas não chegue muito tarde. Tudo bem mãe, pode deixar. Nossa, mas que demora. O Daniel está demorando para chegar. Será se aconteceu alguma coisa? E por que será que ele pediu para mim ficar esperando ele aqui nessa rua do lado de fora do shopping? Já está tarde. Está muito escuro aqui. Melina. Oi senhora Jussara. Mas o que que você está fazendo aqui na rua? Estou voltando da sorveteria. Eu tinha ido lá tomar um açaí. Açaí? Mas você não tinha ido no shopping com a Ingrid? Não senhora Jussara. Eu e a Ingrid não estamos nos falando. Nós brigamos. Ué, mas a Ingrid me disse que ia no shopping hoje com você para fazer compras. Eu sabia que vocês haviam brigado, mas ela disse que vocês já tinham se entendido. Aquela bicha safada mentiu para mim. Vou ligar para ela agora. Sua chamada está sendo encaminhada para a caixa postal e estará sujeita a cobrança após o sinal. Aquela rapariga mentirosa. Quando eu pegar ela a chinela vai cantar. Calma senhora Jussara. Mas e agora? O que que eu vou fazer? Aquela jumenta mentirosa mentiu para mim. Estou começando a ter um mau pressentimento. O pior é que eu também. Você sabe de alguma coisa da Melina? Sabe onde a minha filha pode estar? Não sei onde ela possa estar agora. Mas eu sei de uma coisa que está acontecendo. O que? Como assim? A Ingrid conheceu um menino pela internet. Ok, está me dizendo que ela arrumou um namorado e foi se encontrar com ele. Na verdade, não sabemos quem é essa pessoa realmente. Por favor, me solte. Não me machuque. A minha família tem muito dinheiro? Pode dar o quanto você quiser. Mas é por isso mesmo que eu te sequestrei. Finge ser aquele Daniel para te impressionar e conseguir se aproximar de você. E você caiu direitinho na minha conversa. Parado. Você está preso. Minha filha, graças a Deus. Como conseguiram me achar? Te rastreamos pelo seu celular. Mãe, me perdoe. Estou muito envergonhada. O que você fez foi muito perigoso. Não podia ter mentido para mim. E muito menos ter ido se encontrar com uma pessoa desconhecida. Me perdoe. Agora eu aprendi a lição. Ontem foi o dia perfeito. Eu também gostei muito, amor. Ir no cinema junto com você e depois ainda tomar sorvete. Essa é a combinação perfeita. Oi, pessoal. Essa daqui é a Mimi. Oi, Mimi. Mimi, esse daqui é o Billy e a minha prima Tati. Oi, pessoal. Eu conheci ela jogando o MM2. Ela joga muito bem. Você também joga muito bem, amiga. Você gosta de jogar Brookhaven também. Sim, eu gosto muito. Eu tenho todos os passes do Brookhaven. Todinhos? Sim. Até aquele dos carros especiais? Sim, esse S é o que eu mais gosto. Eu também? Quer dizer, esse seria o que eu mais iria gostar se eu tivesse. É porque eu não tenho esse passe. Mas eu sempre quis muito esse. Tá bom, Billy. A gente já entendeu. Gente, acabei de lembrar. Eu encomendei pão de mel com a Fifi para ajudar ela. E eu esqueci de ir lá pegar. A Fifi está vendendo pão de mel? Sim. Ela está vendendo porque está precisando de dinheiro. Eu vou lá rapidinho para pegar o pão de mel e pagar ela. Eu já volto. Eu vou junto com você, prima. Vou comprar também para ajudar ela. A gente já volta, amiga. É rapidinho. Tá bom. Espero que elas não demorem. Apesar que meninas sempre demoram em tudo que vão fazer. Para mim elas podem demorar o tempo que elas quiserem. Eu não ligo se elas demorarem. O que importa é que eu estou aqui junto com você. Ei, peraí. Acho que você não entendeu. A Tati é a minha namorada. Entendi. Mas você pretende ficar namorando com aquela menina até quando? Porque eu não sei se você já percebeu. Mas eu sou muito mais bonita do que ela. Quanto tempo faz que vocês estão namorando? Já faz três meses. Eu também tinha um namorado. Mas quando deu três meses, a gente terminou. Sério? Mas por quê? Porque a gente brigava muito. Tem vezes que eu e a Tati briga muito também. Então eu estou achando que logo logo vocês vão terminar. Igual aconteceu comigo. Mas não se preocupe. Porque aí você pode namorar comigo. Voltamos. Nossa. Está tudo bem? Estamos sim. Que milagre vocês terem voltado tão rápido. Tati? O que aconteceu, prima? Por que é que você está chorando? Prima, você não vai acreditar. O que foi? O que aconteceu? Acho que eu e o Pili vamos terminar. O quê? Mas por quê? Do que você está falando? Já faz alguns dias que ele está muito estranho comigo. E aí, eu resolvi dar uma fuçada no celular dele. Você fez o quê? Eu sei. Eu não deveria ter mexido no celular dele. Não mesmo. Isso é muito sério. Mas eu queria muito entender o que estava acontecendo. Mas e aí, o que foi que você descobriu? Eu vi que ele está trocando mensagens com a Mimi. O quê? A Mimi que eu apresentei para vocês? Sim, essa mesmo. Ah, mas eles devem estar conversando sobre jogos. Lembra que eles estavam falando sobre os passes do Blue Craven? Sim, eles estavam falando sobre jogos mesmo. Mas teve uma hora que ela perguntou se ele achava ela bonita. Calma, prima. Não fique assim. Não acredito que ele está trocando mensagens com aquela menina pelas minhas costas. A minha vontade era de dar uma voadora na cara dela. Aquela talarica vai ver só. Tati, você não pode chegar dando uma voadora na cara dela. É, eu sei disso. Mas vontade não me falta. E pelo que eu sei, ela faz judô. O quê? Aquela franguinha é lutadora de judô? Sim, e pelo que eu sei, ela é das boas. Ela já ganhou até uma medalha numa competição. Então eu acho melhor você não chegar dando voadora na cara dela. Senão você pode acabar se dando muito mal. Oi, gente. O que foi, Tati? Mas que cara é essa? Eu já sei de tudo, Billy. O quê? Mas do que você está falando? Eu vi as mensagens no seu celular. O quê? Você mexeu no meu celular? Não acredito que você fez isso. Eu não acredito que você está trocando mensagens com aquela menina pelas minhas costas. Você não podia ter feito isso? Adeus. Você viu isso? Calma, prima. Não fique assim. Se eu soubesse que aquela menina era Talarica Falciani, eu nunca teria apresentado ela pra vocês. Fiquei sabendo que você terminou com a sua namorada. É, ou descobri que ela mexeu no meu celular. Eu fiquei com muita raiva disso. Ela não deveria ter feito isso. Então eu disse adeus pra ela, virei as costas e fui embora. Então agora que você não está mais namorando ela, quer dizer que nós podemos namorar? O que uma menina tão bonita, como você está fazendo aqui sozinha? Oi, eu só estava passando aqui na frente da escola de judô. Só estava curiosa para saber como era lá dentro. Você quer aprender a lutar judô? Sim, estou querendo aprender a dar uns golpes. Mas é pra defesa pessoal? É, tipo isso. Eu sou aluno nessa escola de judô. É mesmo? Sim, eu já faço judô aqui há dois anos. Nossa, isso é muito tempo. Mas eu tenho amigos que fazem há muito mais tempo do que eu. Você gostaria de fazer uma aula grátis? O quê? Você está falando sério. Você pode me dar uma aula. Não, eu não. Estou dizendo se você quer ter uma aula grátis aqui na escola. Eu posso falar com o meu professor. Geralmente as pessoas ganham uma aula grátis para conhecer. Ah, sim, claro. Eu quero muito. Não vejo a hora de dar umas porradas no saco de pancada. O saco de pancada geralmente é no bose ou no karatê. Ah, tá. Mas me conta, por que é que você anda tão feliz ultimamente? Eu estou fazendo aulas de judô. É mesmo? Como assim? Estou aprendendo vários golpes. Você não está fazendo isso para pegar aquela talarica, né? Não, prima. Eu aprendi que o judô é um esporte. E que não é para sair por aí batendo em todo mundo. Ah, tá. Que bom que você entendeu isso. Mas eu posso usar o que eu aprendi também para me defender. E só por isso que você anda tão alegre. Na verdade, não é só isso. Eu conheci uma pessoa também. Um menino? Sim, e ele é muito legal. Hum, ela arrumou um novo namoradinho. Será se ele é mais bonito do que o outro? Se for, pode ter certeza que eu vou roubar esse também. Eu conheci ele lá no judô. Que legal, prima. Você merece ser muito feliz. Oi, Tati. Oi, Jean. Essa daqui é a minha prima Hinata. Oi, Hinata. Por que você não leva ela um dia para fazer uma aula de judô também? Boa ideia. Acho que eu vou amar. Oi, meninas. Oi, Mimi. Jean, é você. Você me conhece. Só de vista lá do campeonato. Campeonato de judô? Sim. Eu e o Jean agora estamos namorando. O que está acontecendo aqui? Essa menina está namorando com ele agora. Está pensando que trocar de namorado é como trocar de roupa? Veja bem como você fala comigo. Vamos embora, Tati. Você sabe que não pode ficar dando golpes por aí. É, eu sei. Me desculpe. Não acredito que ela me trocou por aquele menino. Pare de chorar como se fosse um chifrudinho. Já foram mais de 50 mil robux sorteados aqui no canal. E durante esse mês, eu vou sortear muito mais robux. Para participar, você deve ser inscrito no canal, deixar o like no vídeo e colocar o seu nick do Roblox nos comentários. Quanto mais vídeos do canal você assistir, deixar o like e comentar, mais chances você terá de ganhar. Então não perca tempo. Música